E aí pessoal do blog, do tio Bob, tudo bem? Mais uma review hoje, minha. Sexta-feira passada eu não consegui postar, porque eu estava na faculdade, estava meio embaçado. Mas hoje, então vou tomar uma hora aí. Hoje eu já vi um fumo, tá? Nágua e duas maçãs. Tô com essa lata aqui, acho que 250 gramas, ou 200, não sei, 250 mesmo. Ele vem nesse saquinho grande, tá? Nágua é muito melado, muito molhado e tal. Tem alguns galhos, mas é sossegado, pra preparar a rocha. Bem fácil de soltar, nada que atrapalhe pra você preparar a rocha. Eu tô usando o Petit, tá? Porque vocês sabem, eu vendi no KM. E o Petit, ele tá com... Eu tô usando a Sense Rose. E o Difuser, pequeno. Não dá pra vocês verem aí. Tá? Porque... Eu costumo espirrar um pouco de água, se você não colocar o Difuser, ele sobe na mangueira. Tá? Falar do cheiro do fundo. Tem um cheiro bem doce, tá? Ele lembra o mundo Anis, tá? Como vocês já devem saber aí, devem se fumar. É um fumo bem famoso. Pessoal do Egito, da Arábia Saudita, Marrocos, tá? Eles costumam fumar só isso aqui. O cheiro não tem cheiro de maçã nenhum, tá? Mas só a Nis, meu Deus. Tô fumando aqui. Eu tô fumando aqui uma Náquo. Com o Roche Egípcio de barro convencional, tá? Esse Roche é bem pequeno. Cabe aí umas 15 gramas de fumo, no máximo. E uso 2 coronavírus, tá? Tô fumando faz uns 5 minutos. Coloquei o alfador aqui pra deixar esquentar um pouco o fundo. Quando eu coloco, eu deixo ele assar aí por um minuto, um minuto e meio. Só pra ele dar uma esquentada no fundo pra dar aquele grau, né? E vamos ver o que massa. Não interessa. Fumaça boa, tá em grande quantidade, não muito densa. A Náquo também não tem uma fumaça muito pesada, muito densa. Mas, em grande quantidade, tá? Você prepara, deixando ele bem solto dentro do Roche. Tá? Furando até o final. Eu costumo fazer... São 4 voltas de furos. Eu faço 3 até o fim. E uma delas eu fui só a parte... Só em cima. E uns furos pequenos pra ajudar a apagar o carvão. É o gosto. O gosto é de... Anis. Furos. Tá? Não sei aonde fica a maçã nesse ponto. É... Anis. Tá bem doce. Tá? Não chega a ser enjoativo. Mas é bem doce. Dá pra fumar aí mais um Roche. Sossegado. E... A maçã passa longe. Tá? Não tem gosto nenhum de maçã. Só anis. Deviam colocar com o Náquo a Anis. Tudo que eu coloco maçã. Mas... Só a senha. Uma nota. Eu comecei a fumar. Eu comecei muito esse pão. Eu fumava praticamente só ele. Esse... Esse... Afisal melão. Né? E... Eu fiquei muito tempo sem fumar. Sem colocar esse pão. Mas agora voltei. Tá? O Náquo é uma marca que eu gosto bastante. Pessoal aí... Muita gente... Julga os pão aí pela marca. Tá? Mas eu não... Eu não ligo muito pra isso. O pão me agrada. Eu pão. Eu dou... Oito. Pessoal. Fum muito bom. Tá? Não... Nada ótimo. Mas é muito bom. E... E é isso aí. Tá? E você consegue... Com esse Roche. Dois coponais. Rodando. Bem eles. Controlando bem o calor. Dá pra fumar aí por uma hora. Tranquilo. Tá? Não mais que isso. Não aguenta mais um set de carvão. Tá? E... É isso aí. Mais uma review. Sábado. Com mais um... Um pequeno doido musical. Minhoza e Mariana. Ruim com elas. Pior sem elas, né? É isso aí. Um abraço, galera. Obrigado. Até se mantém.